Está gravando, já? Está filmando, já? Vai logo! Está gravando, já? Está gravando, já? que contém tua vida em pouco a glória de Jesus me vença e sou a Deus Deus, homem de Deus é a verdade foi libertar foi o homem que é brilhar mas nunca era progar o dano desse Deus Deus somente Deus tem o poder o tom de diversão pro além do céu fez o teu amor a Deus somente a Deus Deus somente Deus Deus é amoroso é tudo para que tem de diversão que Deus ou o morce Deus Deus, somente a Deus, nosso Deus, Deus, somente Deus, tem o poder do trono de pensão. Procamente a Deus, és o que louvou, adeus, somente a Deus. Procamente a Deus, és o que louvou, adeus, somente. Procamente a Deus, és o que louvou, adeus, somente a Deus.